Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou aí trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O auge e a queda de Danny Phantom, análise e nostalgia. Isso aqui é lá do cérebro espacial, já tem um tempinho já que a gente não vê esse canal, eu gosto muito desse camarada, as análises e a forma dele explicar e falar as coisas aqui é bem maneiro. Também foi um dos vídeos pedidos aqui na live que eu fiz anteriormente, não se preocupe que eu ainda vou trazer a live pra vocês, é que realmente o meu tempo tá bem corrido, e eu tô tentando trazer esses vídeos aqui que vocês já pediram lá na live, que ainda tem bastante vídeo pra assistir, tá? Então eu só peço pra vocês terem um pouco de paciência, mas bora ver direitinho o que se trata aqui esse vídeo, eu sei que é sobre Danny Phantom, mas eu nunca vi esse desenho, tá ligado? E embora eu tenho já mais ou menos uma noção de que ele é um derivado ali dos padrinhos mágicos, se eu não tô enganado, eu posso tá falando uma besteira, mas é do mesmo criador. Então só bora ver aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está ali, pegue, beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Por favor, visitem lá o meu Instagram, que é arroba Matizila, eu tô começando a fazer postagem, tô começando a ser mais ativo, e também o meu Twitter, arroba Matizila 616, que é onde eu sou mais ativo, tô sempre conversando com o pessoal, então se você quiser tomar uma interação mais próxima, vai lá, conversa comigo, enfim, tamo junto aí. Até mais! Esse vídeo é dedicado à memória e legado da dubladora Ana Lúcia Menezes, que foi responsável por trazer brilho e vida para os personagens que cresceram conosco, e dublou Jasmine, a irmã, ou, é, no caso seria a irmã, de Dany do desenho. Obrigado Ana, você nunca será esquecida, você está guardada em nossos corações. É, felizmente, parece que ela foi quem dublou também a Gwen, porque eu tô vendo uma imagem da Gwen ali no fundo, mas enfim, eu não sei. Vamos lá. Deus a tenha. É, é isso mesmo. Pô, esse vídeo aqui já tem um tempo já, então, né, porque ela já, ela morreu já tem um tempo já. Se eu não me engano. Dany Phantom. Vamos lá. Sabe, eu sempre tô reassistindo desenhos antigos que eu amava para fazer vídeo aqui para o canal, mas são pouquíssimos deles que acabam se tornando os meus favoritos da vida, durante essas assistidas. E para isso acontecer, o desenho precisa ser muito especial para competir com os gigantes como o Ben 10, Super Shock e Gravity Falls. Mas, sendo assim... Gravity Falls é outro que eu ainda não vi, tá ligado? Eu ainda tô para terminar apenas um show, tô devendo para vocês, não se preocupem que eu vou trazer. Mas é um dos desenhos que eu gostaria de assistir também, tá ligado? Se vocês quiserem, é claro. Já vou botar mais spoiler aqui nesse daqui. Já na abertura, o estilo, as cores frias, o verde, o conceito da história, tudo tem cheiro de icônico. Dany Phantom. Não é só a música do Gemma, please, vulgo e um lixo. Mas é uma animação americana que começou em 3 de abril de 2004 e foi criado por Pudge Hartman, o cara mais problemática do planeta Terra que, infelizmente, fez coisas muito boas. O criador do clássico Padrinhos Mágicos, que foi tão, mas tão bem, que Nickelodeon foi pedir para que o Hartman fizesse outro desenho de sucesso. Mas, dessa vez, um desenho de ação. É engraçado que a ideia surgiu primeiramente ao criar o nome do desenho. Não tinha um conceito, era só o nome, inspirado no nome de Johnny Quest, um antigo desenho de ação. Hartman percebeu que seria interessante utilizar Phantom, que significa fantasma em inglês. E o nome? Depois de pensar em Sérgio, Robson e Whindersson, ele finalmente chegou no nome. Dany. Dany Phantom. O nome já estava ali. Mas, e agora? Qual seria a história? Tinha muitas ideias, mano. Lizarras, o Dany teria uma coruja de estimação, mas não aconteceu porque Harry Potter já estava fazendo isso. Ele e seus amigos seriam uma espécie de caça-fantasmas com apetrechos tecnológicos. Ele não teria poderes, mas isso já aconteceu em vários lugares, tipo Scooby-Doo. E, inclusive, houve a ideia de dar ao Dany uma moto-fantasma. Tipo um motoqueiro-fantasma mesmo. Ih, rapaz, essa é muito plágio. Mas por que dar uma moto invisível que atravessa paredes ou voa, quando você pode fazer o próprio personagem ficar invisível e voar? Bravo. E tudo inspirado em super-heróis. E, olha, aqui acontece igualzinho a situação do Stan Lee. Apesar de Hartman ter criado as ideias, o verdadeiro responsável pelos designs que traziam vida para os personagens foi Stephen Silver, um artista britânico, profissional, cartunista e designer de personagens. E ele é mais conhecido como designer de personagens principais de séries animadas como Piquinho Possible e Danny Phantom. Então, nada de tomar o crédito para si ou seu Hartman. E, bom, ali nascia o desenho do nosso fantasminha camarada favorito. Não, não, esse aí não. Meu melhor amigo, o Dany? Dany! 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 Não liga, não! Ainda vou tirar um tempo para poder ver esse desenho aí, nem que seja em off, tá ligado? Porque se ele for tão bom quanto Padrinhos Mágicos e Padrinhos Mágicos, eu não vou dizer que eu assisti tudo, eu não sei se eu assisti toda temporada, mas sempre quando tinha oportunidade, quando estava passando, eu assistia, eu parava para ver, porque realmente é um desenho muito maneiro, era um desenho muito engraçado e muito criativo, tá ligado? Então, se esse daí estiver no mesmo patamar ou superior, eu vou querer ver, com certeza, nem que seja em off. Com tal origem dos poderes do Dany, não é muito necessário, afinal, a própria abertura do desenho já apresenta o conceito, explicando a transformação do Dany e o acidente que o tornou um fantasma. Os poderes deles são muito diferenciados dos da maioria dos super-heróis, o que torna a premissa muito interessante. Que outro personagem você viu por aí que teve suas moléculas unidas com o material fantasma e se tornou um humano metade fantasma. Pois é, querendo ou não, é um conceito muito diferenciado do jeitinho que Padrinhos Mágicos foi. Antes de tudo, eu queria apontar como a trilha sonora de Dany Fenton é ótima, diferente da de Quadrinhos Mágicos, que se baseia mais em jazz. Aqui, Dany Fenton se utiliza mais de pianos eletrônicos, sintetizadores, um estilo funk estadunidense, que transmite muito bem o sentimento fantasmagórico do desenho. Tudo tem nome de fantasma, a escola se chama Instituto Gaspar, lembrando o Gasparzinho. O Dany se chama Dany Fenton, que lembra Fenton, que é literalmente sinônimo de fantasma. E eu nunca entendi como ninguém desconfiava que o herói e o Dany eram a mesma pessoa, sendo que eles usavam literalmente o mesmo nome. Não dá bem entender. A história começa literalmente um mês depois de Dany receber seus poderes. Ele ainda não é um super-herói de fato, simplesmente possui esses poderes, mas não os usa. E ainda está aprendendo como usar da forma correta. Algo que fica evidente na maioria dos episódios da primeira temporada, onde ele claramente age como um amador. Ele é inseguro com seus poderes, e mostrando ainda no primeiro episódio, com ele ainda aprendendo e se sorçando a se tornar invisível, que é o poder mais simples que ele tem. A série é muito baseada no conceito do Homem-Aranha. É um adolescente com habilidades incríveis, que esconde seus poderes para proteger os que ama, e age secretamente como um herói, deixando as outras áreas da sua vida de lado e sofrendo as consequências. Por isso... Isso é meio clichê já dos super-heróis, principalmente da Marvel, né? O engraçado é que o Homem-Aranha, por exemplo, ele é um dos que ganharam os poderes, no início estava curtindo pra caramba, mas chegou um momento que ele não estava querendo mais, enquanto tem os vilões ali que estão querendo a torta direita os poderes do cara, tá ligado? É sempre isso, é sempre a mesma tônica. Mas é uma tônica que meio que funciona, tá ligado? Sei lá. Rapazes, o castigo de vocês será... Ué? Tá atrasado o áudio? Pior do que podem imaginar! Com Danny, inclusive, tendo um bapho, que é capaz de detectar fantasmas, como um sentido aranha de fantasmas mesmo. Diferente de padrinhos mágicos, que se focavam na relação do time e seus padrinhos, aqui, a relação que recebe foco é a de Danny e seus dois melhores amigos, Sam e Tucker, que aqui são personagens totalmente diferentes do que eles se tornaram ao longo da série. Sério, no primeiro episódio eles estão muito diferentes. Por exemplo, literalmente uma das primeiras coisas que a Sam fala é isso. E por esse diálogo, você já pode adivinhar que ela é o tipo de personagem que não é como as outras garotas. Aquele clichê que a gente já viu em drama total e tudo mais. Amplos se baseiam em estereótipos inicialmente, mas tudo isso faz parte do seu desenvolvimento de personagem, que vai se tornando cada vez mais e mais complexo durante a série. Tucker é o típico nerd apaixonado em eletrônicos, que também futuramente se prova muito, mas muito mais do que isso. A amizade deles no primeiro episódio, mais especificamente da Sam e do Tucker, é muito estranha, quase que conflitante, eles estão sempre brigando, e eles brigam por umas causas, tipo, colocar vegetais na cantina, ou colocar carne, mas muda durante a série, e meio que o que acontece nesse episódio é desconsiderado. O uso do artifício dos fantasmas é muito bem usado, no próprio primeiro episódio, a trama se foca basicamente no cardápio da cantina, como eu disse, se tornando totalmente vegetariano por causa da Sam, e um fantasma de uma tia da cantina sendo atraída para a escola no objetivo de mudar o cardápio novamente, depois de ser alterado após 50 anos. Tipo, mano, olha isso. Pode parecer ridículo, mas na real, é super divertido. Você tá me lembrando um pouco apenas um show, né, onde eles desejam um negócio, ou não desejam um negócio, tipo, ah, eu não quero trabalhar, aí eu vou ficar em casa, aí acontece, aparece um c-dimensional, do, sei lá, do espírito da preguiça, que se você não fizer o seu trabalho, você vai ser sugado para o além, e você não vai voltar. Tipo assim, é uma coisa meio louca, tá ligado? Me lembrou um pouco. O desenho tem esse senso heróico e épico, mesmo tendo um design de arte simples, o que prova para os chatos de plantão que um desenho não precise de um traço hiper realista para trazer a ação. Vários episódios começam com batalhas, como se os personagens ali estivessem vivendo um dia a dia nessa vida. Diferente de Padrinhos Mágicos, existem sim algumas tramas principais que aparecem em momentos episódicos, como o romance de Danny e Sam, que vai se desenvolvendo durante a série. Romance esse que se tornou a meta da maioria das pessoas na internet. Tipo, sério, mano, tem a MV com a XX Temptation, tem página de amorzinho, de adolescente gótico com foto deles. É lindo de se ver. As tramas dos episódios são bem amarradinhas. No caso do quinto episódio, Danny começa a se vingar dos valentões que o humilhavam antes dele ganhar os poderes, enquanto um fantasma de um nerd que sofria bullying nos anos 50 retorna para se vingar dos valentões e acaba achando que o próprio Danny é o verdadeiro valentão, com Danny sendo enviado para o mundo dos fantasmas em uma realidade compacta onde o antigo garoto vivia preso, revivendo seus traumas do passado. Uma consequência dele ter usado esses poderes por propósitos próprios. Uma espécie de portão, mas não consigo atravessá-lo. Ah, mas eu me mereço. Só estou nessa porque fiquei bancando valentão. Agora estou aqui e vou ser espesinhado por toda a eternidade. A história se aproveita de histórias de fogueira, contos, lendas, referências a filmes de terror clássicos, como o Exorcista, envolve incorporação, espíritos sofredores, temas de fantasma, caça-fantasmas, com o Danny sendo quase uma espécie de exorcista. Tem várias vezes que ele lança uns poderes e tira os espíritos das pessoas. Além de diversos seres baseados em histórias de terror e ficção, como Gênios da Lâmpada, os vilões são simplesmente sensacionais. Dos mais simples, com motivações cômicas, como o Fantasma da Caixa, que no futuro se torna uma das maiores ameaças do desenho, eu sou o Fantasma da Caixa e vou ter a minha vingança de papelão corrugado. Scooter, um caçador fantasma que persegue... Então, se eu receber alguma caixa da Chupico ou alguma coisa que eu comprei, violá-la, e esse cara vai aparecer para me atormentar? Deixa eu pegar a minha Black Shark ali. Ih, rapaz... Fantasmas, no maior estilo Craven, é até irônico que ele seja um fantasma que caça fantasmas. O Cavaleiro Fantasma, bem parecido com o Descobidoo e bem auto-explicativo, Juni 13, Freak Show, um cara que faz de tudo para se tornar um fantasma. Tem o Tecnos, que é um fantasma que controla aparelhos eletrônicos, Amber McLean, que é uma das vilãs mais famosas da série, o Rei Fantasma, o Walker, o dono da prisão na Zona Fantasma, zona essa que é assustadora, composta por portas, onde cada porta representa um inferno pessoal em que os espíritos vivem revivendo seus traumas constantemente. E esse mundo até que é bem organizado, para ser sincero, com cidades, e como eu disse, é até uma prisão. Onde os vilões que o Danny venceu estão. E como o Homem-Aranha, o vilão principal do Danny é um bilionário cientista, como Norman Osborn Vlad Plasmius, que sente um ódio enorme pelo pai de Danny. Por que o cara sempre tem que ser um bilionário quando é algum vilão? No caso do Superman, tem o Lex Luthor, no caso do Homem-Aranha, já é o Norman Osborn, que tem uma corporação gigantesca, tecnológica, não sei o que. Pô, mano, os caras têm que ser todo bem sucedidos para ser vilão, cara. Quer dizer, às vezes é verdade. O responsável por causar um acidente que o deformou quando era jovem, mas que o deu habilidades semelhantes às de Danny. Ele viveu anos se preparando, se tornando um milionário, bilionário, para conseguir se vingar do pai de Danny, sem nem mesmo saber que o garoto tinha as mesmas habilidades que ele. Com muito mais anos de treino, se tornando um inimigo muito imponente e perigoso para o Danny, que inclusive quase o mata em diversas oportunidades durante a série. Ele deseja ter tudo que o pai de Danny tem por tudo que foi tirado dele. Inclusive, ele quer a esposa, a mãe de Danny. E Danny constantemente usa essa vulnerabilidade de Vlad contra ele mesmo. É interessante ter um vilão com uma origem semelhante. A gente tem o paralelo do que os poderes do Danny são capazes e como eles possuem um potencial para o mal, mas mesmo assim, Danny os usa para o bem. Inclusive, o episódio que introduz o vilão tem uma cena idêntica à cena de Homem-Aranha 1, com o Duende Verde querendo se tornar uma espécie de pai do Aranha. Eu podia treinar com a gente na turma que eu sei e você só teria que renegar esse seu pai idiota. Você é completamente avariado mesmo. Vlad vem tendo um potencial de ser como ele, alguém ruim, um peão para ele. Vocês lembram que eu disse que Danny era um amador, mas ao ver o quão poderoso o Vlad é ao longo da série, o Danny vai treinando para se tornar tão poderoso quanto ele para um futuro embate entre ambos, que é inevitável. Tucker, por exemplo, se prova um ótimo amigo para o Danny, mas ainda com seus sentimentos e desejos próprios, como no episódio em que por ter inveja do Danny, ele deseja receber os mesmos poderes do garoto e acaba tendo seu desejo atendido por desire. O desenho trata muito bem essa inveja, tratando a inveja como um sentimento destrutivo, injusto, que acaba com tudo ao redor da pessoa que o sente, trazendo para fora os sentimentos mais horríveis e impuros. Valerie, inicialmente apresentada somente como uma garota mimada e simplesmente insuportável, experiencia todo o dinheiro do seu pai rico sendo levado embora depois que ele é demitido por conta de uma batalha entre o Danny e o fantasma e tendo que viver uma vida normal sem esse dinheiro. Ela se torna simplesmente uma pessoa que odeia fantasmas e passa boa parte da série querendo se vingar de Danny Fenton. Ao longo da série ela se torna inclusive uma heroína e interesse amoroso do Danny. É um personagem com um desenvolvimento muito bacana e inclusive futuramente sendo usada pelo Vlad como vilã. Sam é o interesse amoroso principal do Danny. E claro que eu tinha um crush absurdo nela quando criança, vocês estão vendo um padrão aqui em todos os vídeos das personagens que eu tinha crush. Como eu disse, inicialmente ela só é tratada como uma gótica que apoia lutas sociais, ambientais, mas vai se provando algo além desse estereótipo. O estilo que ela usa não é por revolta ou motivos mirabolantes, é só porque é a forma que ela mais se sente bem e seus pais não aceitam do jeito que ela é. Que errosamente. Nossa. Putz. Por conta de influências ruins externas, a impedindo inclusive de sair com seus amigos. Algo que eu acredito que diversos adolescentes já passaram nas suas vidas. Existe um episódio bem legal onde a Sam deseja viver em uma realidade onde ela não conheceu seus amigos e mais uma vez a desire atende a esse desejo. Esse episódio refaz a origem do Danny com ele perdendo seus poderes e memórias. Nessa realidade eles precisam replicar o acidente que lhe deu seus poderes. Danny Fenton, não é Danny, é Danny. É literalmente uma clone feminina do Danny que é uma das melhores coisas da série e que foi utilizada em só dois episódios e não retornam mais. Ela tem o famoso arco do clone de invejar a pessoa que originou, de descobrir a verdade e se irritar com seu criador que é o Vlad e se sentir sozinha por não ter uma família. Ela chega inclusive até a morar nas ruas por não ter pra onde ir. Mas a melhor parte é como o Danny a acolhe. Já é meio que canon, na verdade confirmado pelo criador que depois do fim da série a família de Danny a acolheu. Os pais de Danny eles são hilários. É muito diferente dos pais do Timmy Turner que eventualmente se tornavam irritantes durante a série. E é engraçado que nas criações do Hartman todos os pais são despreocupados e totalmente sem noção, mano. No caso dos do Danny eles são obcecados por fantasmas. O que é irônico já que ele é um fantasma. No primeiro episódio os pais do Danny literalmente acreditam que é sua irmã uma fantasma e tentam capturar a menina de diversos vezes. É uma obsessão muito doentia mas é bem divertida e cria um paralelo irônico interessante com o Danny. É como ter pais intolerantes e preconceituosas vivendo na mesma casa que você sendo que secretamente por dentro você é exatamente o que eles destilam ódio descontrolado. Como é visível as tramas são bem adolescentes e identificáveis envolvendo inseguranças aparência problemas de pessoas reais mesmo. Caramba. Você conseguiu descobrir os pontos fracos da juventude o medo do futuro a autoconfiança a aparência e fica estimulando estimulando enquanto seu assistente fantasma se aproveita disso. Epa! Um fantasma tentando se adaptar aos humanos ou um garotinho esquisitinho com poderes esquisitinhos? Os dois ou nenhum eu não sei é uma aberração E não isso não foi ideia do Hartman logo logo eu explico quem teve essas ideias maravilhosas Tem até um episódio que explora uma possível separação e divórcio dos pais do Danny O desenho vai melhorando cada vez mais e mais criando um plot principal e saindo do esquema episódico que Padrinhos Mágicos segue por exemplo Danny constantemente é odiado pela mídia e pessoas da cidade que vivem exatamente por ser uma espécie de fantasma Existe a trama clássica do Homem-Aranha se tornando inimigo público por conta de um plano de algum vilão sendo odiado e perseguido por todos com o Danny mesmo com essa perseguição ainda mantendo seus princípios Um dos melhores episódios da série Crise de Identidade mostra o Danny dividindo seu corpo em dois uma forma humana e outra fantasma para não permitir que sua vida como herói interfira na sua vida pessoal algo que ele já está cansado de acontecer acreditando que não é possível viver dessa forma A divisão da personalidade faz sua versão heróica se tornar egocêntrico e a sua versão normal um desleixado Aqui começam as discussões da importância do caráter do Danny se manter inabalado e como é importante que ele permaneça um herói E aqui em um dos episódios aliás são dois especiais que se tornaram os especiais mais bem avaliados entre os fãs Demonstra o futuro de Emmett Park com Danny Fenton tendo se tornado o maior vilão do mundo um genocida em massa conquistador implacável um ser maléfico destruidor e ironicamente o que demonstra que ele será uma pessoa ruim no futuro é o fato dele colar em uma prova Sim parece bobo mas isso define o seu caráter e altera o seu futuro Foi um teste colocado por um senhor do tempo o Clockwork que deixa as respostas da prova nas costas do Danny e pra testar se ele realmente vai colar ou não ele queria fazer isso pra provar que o Danny seria uma boa pessoa e que não colaria o que torna o Danny um ser maligno no futuro é a sua própria versão do futuro responsável por assassinar seus pais sua irmã o Tucker o diretor da escola e Sam no passado bem na frente da sua versão de 14 anos logo depois dele se encontrar em todos no mesmo lugar por Danny ter colado na prova é um loop temporal é um ciclo sem fim que se inicia e acaba com o próprio Danny é um culto horrível o ato egoísta e bobo do Danny colar na prova é o que faz todos se encontrarem pra discutirem o fato do Danny ter colado então eles se encontram e é ali que eles morrem isso faz se sentir culpado e depois de perder a sua família ele vai atrás do Vlad que por misericórdia acolhe o garoto e pra acabar com essa dor separa seu lado humano e seu lado fantasma infelizmente é o responsável pela criação da versão maligna futura do Danny é uma série de efeitos borboletas muito bem pensados com inclusive o Vlad no futuro se tornando uma pessoa melhor e que percebe os erros que teve no passado por ter tanto tempo em refletir e olha pode ser que no começo tudo isso pareça muito bobo mas cada vez que você assiste vai se tornando cada vez mais coeso aqui a série demonstra a importância da parte humana dos heróis e como faz falta a gente ter a nossa empatia e humanidade pra nos guiar com essa bússola moral que a gente tem dentro de nós essa bússola sem explicação que nos mantém nos eixos pode nos transformar em piscopatas apáticos se tirada de nós é como você separar o Peter Parker do Homem-Aranha não dá sem o Peter Parker o Homem-Aranha não é mais humano a identidade de Danny é revelada aos seus pais nesse episódio algo que acontece muitas e muitas vezes dentro da série é sério direto a identidade dele tá sendo revelada sempre sendo apagada de alguma forma esse episódio é lindo tudo está como deveria e aqui estamos nós você um garoto de 14 anos arriscando tudo para salvar as pessoas que você gosta Clockwork mostra tudo o que aconteceria pro garoto acreditando que ele merecia ver tudo pra se dar conta do quão errado ele tava e recebendo uma segunda chance de criar um futuro mais vivo Danny prova que seu caráter é puro dando segundas chances pra todos que ama e acaba recebendo a sua fazendo a coisa certa desistindo de colar no teste de vez é realmente uma mensagem ótima de sinceridade e bondade vinda do herói algo que a gente tem que levar pras nossas vidas de fato quem somos nós pra negar segundas chances ou pra julgar outras pessoas quando nós mesmos as merecemos pelas coisas erradas que a gente fez é uma linda mensagem sobre como a gente como seres humanos a gente não se importa com as pequenas maldades que a gente comete por acreditar que é algo mínimo se comparado com as coisas boas que a gente faz mas é uma coisa boa não invalida uma ruim uma atitude ruim é uma atitude ruim independente se você tenha feito coisas boas antes e tudo que você planta você vai colher independente se é bom ou se é ruim você pode ter feito muitas coisas boas mas você faz uma merda e essa uma merda que você faz pode desmoronar todas as coisas boas que você construiu tá ligado então é uma coisa muito interessante eu achei maneiro esse conceito do desenho desse desenho aqui porque ele traz pra nossa realidade realmente muitas lições isso é muito maneiro tá ligado é o tipo de desenho que eu gostaria que meu filho visse que eu vou apresentar se possível quando ele crescer não só esse mas muitos outros que tem lições tão boas quanto o desse que ele acabou de falar já me deixou com mais vontade agora de assistir esse desenho aqui em off mesmo não sei pode ser em off talvez não vou prometer em live mas é muito provável que seja em off mesmo porque eu tô esperando terminar de ver alguns animes que eu tô assistindo na verdade eu tô assistindo no regime noivo tô esperando terminar pra depois pensar em pegar outras coisas nova pra assistir talvez seja isso daqui sei lá mas é uma coisa assim muito legal de se colocar em pauta tá ligado acho muito maneiro esse vídeo e ponto e sempre vamos ter que lidar com as consequências e responsabilidades dessas escolhas ruins exato independente do bem que fazemos afinal não tem desculpa que valide uma atitude ruim nenhuma é interessante como o desenho trata a morte é uma das únicas séries que realmente trata a morte diretamente de forma nua e crua sério tem personagens morrendo diversas e diversas vezes literalmente a lanchonete que todo mundo que o DNA ama é mostrada explodindo e todos os dados como mortos oficialmente não tem pegadinha sim é uma trama muito complexa na verdade e daqui só vai melhorando o legal é que tipo esses desenhos assim mais cartunescos costuma realmente meio que como é que eu posso falar apaziguar um pouquinho essa questão da morte não é apaziguar a palavra mas amenizar o impacto até da palavra morte num desenho desse tipo aqui é uma coisa meio estranha de se ouvir porque a gente vê a coisa assim que parece uma coisa pura que tem até uma uma mensagem maneira sim tem uma mensagem legal mas não é aquela parada que você tipo caraca mané esse desenho fala muito de morte tem morte não sei o que é a mesma coisa que você vê o Bob Esponja tá ligado que você vê uma coisa mais pura do mundo né aquela coisa de bobinha mesmo de criança e acontece uma situação catastrófica braba de morte tá ligado era um negócio assim surreal uma coisa que a gente não costuma ver em desenho assim tá ligado e ele pô já me deixou mais ainda com vontade de assistir cara a segunda e terceira temporada são o cúmulo da loucura de ficção científica e eu adoro além de viajar no tempo a série tem sua própria manopla do infinito o freak show consegue a luva da realidade podendo manipular aspectos da realidade com vida e forma através de joias especiais como nesse episódio onde o planeta todo descobre a identidade do Danny e pra ser sincero ele recebe um grande apoio da população o grande problema são os vilões o plano do Danny é recuperar a luva pra modificar a realidade e fazer um mundo onde a identidade dele não foi revelada nesse especial a gente estoura um pouco mais o psicológico da Jess que é irmã do Danny o amor por fantasmas dos pais de Danny faz ela se sentir excluída e deixada de lado não se sentindo tão importante e ele então vê como os pais do Danny o amam independente do que ele for entendem que ele não se revelou pelo ódio que eles despejavam por fantasmas constantemente mas eles o aceitam é simplesmente lindo e uma mensagem maravilhosa infelizmente diferente de padrinhos mágicos Danny Fenton não durou tanto assim tendo um total de 53 episódios um pouquinho mano pra ser sincero Danny Fenton merecia realmente continuar tinha muito potencial pra série muito mesmo e desde sempre os fãs estão tentando trazer essa belezinha de volta um dos motivos dele ter acabado talvez tenha sido a saída do escritor Steve Marmon que trabalhava juntamente do criador da série e bom se a série era tão boa é por causa do Marmon afinal ele melhorava as ideias do Hardman que vinham muito básicas e muito rasas e ele tornava algo mais maduro algo mais real e por diferenças criativas já que o Marmon queria tornar a terceira temporada mais madura com temas mais pesados ele acabou saindo no fim da segunda temporada uma terceira temporada certamente sendo a mais fraca dentre todas por infantilizar personagens diminuir o desenvolvimento e criar piadas mais sem graça os últimos episódios da série são uma finalização bem bacana com Vlad tendo acesso a um mapa que o permite acessar qualquer dimensão Danny desiste dos seus poderes ao acreditar que não é mais necessário depois de um novo grupo de heróis criado pelo Vlad surgir grupo esse que vive com o dinheiro das pessoas que salva as pessoas ao seu redor o julgam por desistir dos seus poderes já que ele literalmente joga fora esses poderes por ele não querer ser especial e por mais que a série tente colocar o Danny como errado é fácil entender ele com tudo o que ele teve que perder pelos seus poderes e mesmo assim com a terra em perigo ele mesmo tenta achar uma forma de salvá-la e recupera os seus poderes se unindo a todos os vilões que ele enfrentou pra poder salvar o planeta terra e de verdade mano é lindo é maior do que o Timato todos juntos se unindo pra salvar o planeta vilões amigos inimigos é impressionante o quão emocional é esse desenho e cara juntos eles conseguem fazer todo o planeta terra se tornar intangível pra impedir a destruição em massa por um asteroide que ameaça a vida humana e ali no final ele finalmente tava pronto pra se revelar pra todo mundo algo que tinha sido refeito e refeito diversas vezes quando acontecia porque ainda não era o momento certo o momento certo era quando finalmente o seu arco se fechasse quando ele entendesse a responsabilidade dos seus poderes e como separar as suas duas vidas o final é lindo e realmente traz uma finalização ótima com o Sam e o Danny ficando junto finalmente eu juro cara que eu lacrimejei com esse final na moral eu acho incrível como um simples desenho pode se conectar tanto com a gente como uma pequena ideia inicial pode se envolver e criar ramificações quase infinitas não só em suas tramas e plots mas também nos corações dos que tiveram o prazer de experienciar a história do maior herói de M.T. Park Danny Fenton caraca a narração desse cara é muito maravilhosa cara na moral a narração desse cara é braba desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho é sério o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais e se você ainda não é membro desse canal torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do Whatsapp e talvez outras coisitas mais um salve a todos do Agente Negão valeu bom gente tá aí esse daí foi o Cérebro Espacial trazendo mais uma história incrível de um desenho que eu ainda não conheço e me deixou com muita vontade de conhecer devido as coisas que ele falou e como eu falei aqui a pouco a narração dele também ajuda demais para nos fazer ter um pouco de hype naquilo que ele mostra eu achei muito maneiro a forma que ele mostrou o desenho mesmo não conhecendo os personagens meio que me fez ter já um certo desejo de assistir justamente pelos conceitos e pelas qualidades que eles acentuam achei isso interessante o vídeo do Cérebro Espacial estará na descrição do vídeo se vocês quiserem mais vídeos do canal dele deixem nos comentários eu curti demais e que Deus a tenha no caso a dubladora no caso eu esqueci o nome dela mas eu lembro da voz dela nas personagens e eu espero que Deus a tenha que a família seja confortável eu sei que já tem um tempo esse vídeo dele aqui eu não sei quanto tempo tem deixa eu ver tem mais de um ano não, tem um ano no caso que aqui não diz mais ou menos exatamente quantos anos mas quantos meses dentro desse ano que passou mesmo assim eu desejo aí para a família que Deus console o coração deles e que Deus a tenha e que no futuro não sei se já aconteceu porque eu não acompanho vai que talvez tragam novos episódios desse desenho que pode ser realmente uma obra-prima eu vou acompanhar em off assim que possível gente eu vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu e valeu Obrigado.